Bateria dentro da água regressiva de início, 5, 4, 3, 3, 1 Meu nome é Jade Sofio, eu sou criador do circuito Linha Verde de Surf, um circuito que foi criado para levar a cultura do surf, o incentivo do surf para as comunidades onde não ocorrem muitos campeonatos. A primeira etapa da gente aconteceu no Porto de Sauípe e a nossa última etapa agora aconteceu na Vila de Santo Antônio. E o circuito tenta abraçar essas comunidades onde o surf não é tão focado, para descobrir novos talentos, para poder agregar todos esses valores e fazer com que o circuito seja um circuito não só de surf, mas também um circuito que leve algo para a comunidade, algo para a juventude da comunidade. Tem uma ajuda de muita gente, principalmente dos nativos de cada comunidade, os surfistas tentam abraçar a ideia e fazer com que o evento aconteça. Esse ano tivemos duas etapas e ano que vem estamos com o objetivo de fazer três etapas. Para isso a gente está em busca de patrocinadores, de apoio das prefeituras e de ajuda dos amigos. Eu agradeço a todos que ajudaram a realizar esse ano que passou as duas primeiras etapas. Agradeço esse ano ao pessoal da Bahia e de Sergipe que contribuíram muito para esse evento, que participaram. Ano que vem queremos ampliar mais, chegar até Alagoas, trazer os surfistas amadores de Alagoas também e fazer uma unificação Bahia, Sergipe e Alagoas. Convoco todos os surfistas amadores e admiradores do surf para ano que vem possa estar junto do Circuito Linha Verde e fazer um belo evento. Valeu galera, vamo que vamo. Aloha! Música 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 Valeu!